Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Olival Moraes com um segundo vídeo falando a respeito dos produtos da Amazônia MD. Hoje na Amazônia MD nós temos três produtos, temos dois óleos e um seiva, né? E nós vamos ter vários outros produtos aí direcionados também para cuidar da sua saúde, tá? Vamos ter produtos aí fantásticos, produtos para deixar o seu organismo mais alcalino. Para quem estuda e pesquisa na internet sabe que um corpo alcalino dificilmente ele fica doente. Então nós vamos ter produtos aí extraordinários, tá? Você não pede por esperar. Caso você não tenha feito a sua inscrição neste canal, eu sugiro que você faça a sua inscrição, acione o sininho ali para ser notificado dos vídeos que eu vou estar fazendo. Sempre que nós tivermos um novo produto, eu estarei fazendo um vídeo para falar a respeito desse produto. Você será então uma das primeiras pessoas a receber informações a respeito desses produtos da Amazônia MD, tá bom? Mas hoje eu vou falar então a respeito do Vitai, tá? O primeiro vídeo, né? Eu falei aqui do Bill, né? E se você não assistiu, eu recomendo que você assista, tá? Porque é super importante você ter essa informação, porque o Bill é o óleo principal, que é o óleo de Copaíba, né? Da Amazônia, que traz aí uma série de benefícios, além de desintoxicar o nosso organismo. E aí na sequência, você, se quiser fazer uso dos três produtos da Amazônia, na sequência você deve usar esse daqui, tá? Que é o Vitai. O Vitai é um óleo extraído de uma árvore chamada Andiroba carapas guianensis, tá? É uma árvore que tem lá no Amazonas e traz também uma série de benefícios. Aí ele é um fortalecedor, considerado como fortalecedor, né? Então ele vai fazer com que o seu corpo, o seu organismo esteja mais fortalecido, tá? Então ele contém, olha só, os benefícios dele, tá? Dá uma olhada aqui do lado, tô colocando aqui essa relação que eu vou falar aqui com você, tá? Então ele tem ômega 3 vegetal, que reduz o colesterol ruim. Então várias pessoas têm problema com o colesterol. E esse, o Vitai, tá? Ele ajuda muito nessa questão do colesterol, tá? Ele tem ômega 3 vegetal, doenças cardiovasculares, né? Já que o ômega 3, ele traz benefício, né? Para o coração, então com certeza vai trazer esse benefício caso você tenha algum problema cardíaco. Ah, só lembrando, esses benefícios estão aqui porque nós temos nas mãos um produto natural, tá bom? Ele não é medicamento, ele não é recomendado para doenças. Então você fazendo uso desse produto vai trazer esse benefício, mas ele não substitui nenhum tratamento médico ou remédio que o teu médico esteja passando para você, tá bom? Então ele vai, é um produto natural que vai fazer com que o teu organismo esteja preparado e possa reagir contra alguns problemas de saúde, beleza? Então o problema também de osteoporose, ele ajuda no controle de triglicerídeos, fortalece unhas e cabelos, evita a formação de coágulos, combate asma, é um antidepressivo. Quem tem problemas de depressão, ele ajuda e ajuda bastante, tá? Ele não vai substituir, como eu disse, você toma remédio, ele não substitui, tá ok? Quem vai cancelar, vai reduzir a dose ou tirar o medicamento de você é o seu médico, de acordo com o resultado que você vai tendo, né? Fazendo uso do medicamento que ele passou para você, assim como também fazendo uso desse produto. Ele ajuda também na saúde e qualidade da pele, melhora a concentração, ele é rico em vitamina A e vitamina E, né? E melhora a concentração, previne Alzheimer e é um estimulante sexual. Não é direcionado para isso, mas ele ajuda, tá bom? Ajuda bastante. Então ele é também um estimulante sexual. Nós vamos ter aqui na Amazônia MD um produto que traz um resultado melhor aí para quem está à procura de produtos para ajudar aí no libido, né? Nós vamos ter um produto aqui que vai ajudar bastante, tá ok? Então você não perde por esperar. Então esses são os benefícios aqui do Vitae. E como que eu tomo o Vitae? Olha, você vai tomar, se você já assistiu o vídeo que eu falei lá sobre o Biu, né? Você vai tomar da mesma forma, tá? Você pode tomar, pingar três gotas, né? Depois do café da manhã, depois do almoço e depois do jantar. Caso você esteja tomando algum medicamento nesse horário, tome o Vitae, assim como também o Biu, né? Depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar. Alô, Lival, eu vou tomar o Vitae, eu posso deixar de tomar o Biu? Não. Você deve juntar os dois, tá? Então os dois vão trazer aí resultados excelentes, né? Para a sua saúde. Você deve começar com o Biu e depois, né? Segue aquela orientação que eu coloquei lá no vídeo que eu falei sobre o Biu. Toma três gotas, né? Durante cinco dias e depois você pode começar a tomar cinco gotas do Biu e pode começar a tomar também cinco gotas do Vitae, tá bom? Então vai te ajudar e muito. A intenção é que você chegue a tomar aí cerca de dez gotas, tá? Mas isso você pode fazer depois de um mês, né? Um mês e meio que você está tomando, né? Aí você pode aumentar a dose para dez gotas, que aí vai aumentar ainda mais os benefícios que você pode ter com esse produto. Ah, Lourival, e quanto custa esse produto? Olha, o frasco dele, ele também, assim como o Biu, ele vem, é um frasco de 15 ml e ele sai para você também por 30 reais, tá ok? E como que eu posso comprar? Você pode entrar em contato comigo, né? Caso você, esse vídeo tenha sido passado por algum distribuidor. Então eu recomendo que você entre em contato com esse distribuidor porque ele vai estar passando esse produto para você, tá? Ele vai, provavelmente, deve estar vendendo aí pelo mesmo preço, né? De 30 reais. Eu sei que tem algumas pessoas que estão vendendo a mais, é um preço maior, até pelo benefício, que o valor, o custo-benefício é muito grande, né? Mas eu recomendo, né, que seja vendido realmente aí a 30 reais para que a gente possa colocar na mão das pessoas um produto de excelente qualidade com preço acessível, tá bom? Então, você adquire esse produto por 30 reais. Se você mora na região de Mogi das Cruzes, tá? Porque eu sou da região de Mogi das Cruzes, São Paulo, se você morar na região, eu posso entregar esse produto para você. Você não precisa pagar frete. Agora, se você mora em qualquer outro lugar, qualquer outra região, eu posso colocar no correio para você, né? E aí você vai pagar frete. Mas tem uma forma de eu compensar isso, tá? Eu vou compensar de que forma? Enviando um bil para você na compra acima de quatro produtos. Se você comprar quatro ou mais, né? Eu estaria enviando um bil para você. Se você comprar de sete acima, eu mando dois bil. Se comprar acima de dez, eu mando três bil para você. Tá ok? É uma forma aí de ajudar a compensar o frete que você vai estar pagando para receber esse produto. Maravilha? Então, essas são as informações que eu queria passar para você. Ah, tem mais uma outra coisa. Como que eu vou tomar esse produto? Loival, você já falou para mim que eu devo tomar... Começar aí com cinco gotas, né? Junto com o bil, né? E depois do almoço, depois... Depois do café da manhã, depois do almoço e depois do jantar. E também junto com o bil, né? Eu devo tomar. Posso tomar junto? Pode tomar junto, tá? Caso você esteja tomando algum medicamento no horário do café, espere uma hora. Depois você toma esses dois óleos. Você vai tomar o bil e vai tomar também o vitai. Tá ok? Como que eu posso tomar? Você pode pingar na gota. Eu já fiz um vídeo aqui que eu coloquei na colher, né? E os três produtos aqui. E eu tomei aqui. Depois tomei um copo de suco junto. Porque o gosto é muito forte. Então, a melhor forma de você tomar esses produtos é colocando no suco, tá? Tem gente que toma no café. O françoso, o dono da empresa, ele diz que de manhã ele toma no café. Eu prefiro tomar com suco, tá? Você pode... Eu já fiz teste com algum suco. Suco de caju, suco de laranja, suco de uva. O que ficou no meu gosto, tá? Eu não sei o seu gosto. Eu sugiro que você faça os seus testes aí. No meu gosto ficou melhor no suco de uva. Então, você pinga as gotinhas aqui e toma com suco de uva. Dá pra tomar de boa, sem problema nenhum. Maravilha? Se você quiser, então, adquirir esses produtos, é só entrar em contato comigo ou com a pessoa que recomendou esse vídeo pra você. Outra coisa, se você quer ser um distribuidor da Amazon MD, tá? Você quer compartilhar saúde com as pessoas e ganhar dinheiro com isso. Então, faz o seguinte. Acesse o site saúdeamd.site. Você tá aqui abaixo, tá? O endereço do site. Acesse esse site, que ali você vai ver mais algumas informações a respeito desses produtos. Você vai ver também depoimentos, alguns depoimentos, tá? Que eu deixei ali pra que possa dar evidência, né? Dos benefícios que esses produtos aqui trazem para todos nós, tá bom? E se você quiser, então, fazer... Ser um distribuidor da Amazon MD, No final dessa página, tem um botão ali. Você clica ali, você vai ser direcionado pra uma outra página aonde eu falo do plano de negócio da Amazon MD. Como que eu vou desenvolver esse negócio, Lourival? Eu tenho que fazer investimento? É muito caro o investimento? Não. Não. Você desenvolve o negócio da Amazon MD comprando apenas um bil no valor de 30 reais. Estando ativo todos os meses comprando um bil no valor de 30 reais, você já se torna um distribuidor aí da Amazon MD. E pode ter ganhos excelentes aí, convidando outras pessoas para ser também distribuidor da Amazon MD. Você vai montar uma organização de distribuidores e essa compra mensal que cada uma dessas pessoas vai estar fazendo de apenas um bil vai gerando bonificação pra você. Isso é um ganho bem interessante. Começa com pouco, né? Mas isso, à medida que for aumentando a sua organização, vai aumentando os seus ganhos que passam a ser ganhos aí excelentes. E você também poderá, dessa forma, estando ativo, você pode participar de promoções que a Amazon MD tem, promoções fantásticas, com kits de produtos. Ah, mas é muito caro? Não, você tem kits lá de 10 produtos, de 20 produtos e tem lá os benefícios, tá? Que a Amazon MD disponibiliza pra nós, pra quem quiser. Ninguém é obrigado. Pra você estar ativo e ser um distribuidor, basta comprar um bil, tá? Todos os meses no valor de 30 reais. E se você gosta de trabalhar com vendas ou está precisando de um dinheiro rápido, você, sendo um distribuidor, você pode comprar esses kits, né? E vai ter excelentes benefícios e um ganho extraordinário aí na venda desses produtos. É uma forma de você ter uma renda rápida, tá? Compartilhando saúde com as pessoas, levando esses produtos sem explorar a economia das pessoas, porque os nossos produtos têm um preço muito acessível, né? Olha só, o Bill por 30 reais e o Vitae também por 30 reais, né? Então, um preço bem acessível aí. O Bill mesmo, no outro vídeo, eu comentei, se você fizer a pesquisa na internet, você vai encontrar preços variados aí, bem maiores do que nós pagamos aqui na Amazon MD, tá? E é um produto fantástico, que é da nossa Amazônia, né? E traz aí benefícios excelentes. Maravilha? Então faz isso, acessa o site aqui, saúdeamd.site. Ali você vai ter mais informações sobre os produtos, forma de contato comigo pelo WhatsApp, e também terá acesso lá à página com informações para ser um distribuidor da Amazon MD, tá ok? É isso aí, essas informações que eu queria passar para você. Um forte abraço, sucesso. Até o nosso próximo vídeo, onde eu estarei falando, então, sobre o Seiva, tá ok? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho